Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam super bem, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Bibi Mussatti, neste vídeo de mostrar para vocês uma retrospectiva aqui do canal durante o ano de 2023. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Como muitos de vocês já devem saber, todos os anos eu sempre posto um vídeo mostrando uma pequena retrospectiva do meu ano, envolvendo apenas o meu canal e as minhas outras redes sociais. E é claro que em 2023 não seria diferente. Então agora vamos lá conferir algumas das principais coisas que aconteceram em 2023 aqui no canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Então pessoal, essa foi uma pequena retrospectiva de tudo o que aconteceu com o canal em 2023. E muito obrigada por estarem comigo durante todo este ano. E eu espero que possamos continuar juntos por mais muitos e muitos anos. E eu desejo que 2024 seja um ano incrível e cheio de bênçãos de Deus na vida de cada um de vocês. Mas então é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Tchau e até os próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.